Boa tarde a todos, me chamo Genivaldo Prats, estou aqui no interior paulista visitando um cliente, uma cooperativa de amendoim, uma grande cooperativa, e nesse dia em especial eu gostaria de cumprimentar o meu professor e meu amigo Carlos Moura, que ministrou um curso de Master Trader Internacional. Curso esse que com certeza será de grande valia para a minha carreira no comércio internacional. E com certeza eu indico este curso a todos aqueles que pretendem seguir na carreira de comércio exterior. Professor, parabéns, forte abraço e nos vemos em breve.